Bom turma, vamos hoje falar de história, não é? Página 4 e 5, onde falam de espaços urbanos. Vamos de aula? Bom, aqui tem, vamos supor que aqui seja um quadro, né? Uma parede que eu achei branquinha. Fala dos principais espaços necessários, né? A vida dos moradores de uma cidade. Não é isso? Nós temos hospitais, teatros, prefeitura, restaurantes, praças, escolas, creches, estão vendo mercado, câmara municipal, né? Importante, além da prefeitura também, biblioteca, farmácias, avenidas, ruas, terminais de ônibus. Bom, esses espaços, as construções de novos espaços urbanos, eles devem levar em conta as necessidades da população e também o impacto que causam ou poderão causar ao meio ambiente. É, por exemplo, grandes supermercados e shopping center. Por vezes, são construídos em áreas, não é isso? É, de florestas, degradando o ambiente e prejudicando a qualidade de vida das pessoas que vivem na região. Bom, dando continuidade à aula, né? Voltamos agora ao livro. É, no livro ele fala da prefeitura, não é isso? É, que é o local onde o prefeito fica, né? Que é a pessoa responsável pelo funcionamento da cidade. E ele, é ele quem organiza o trabalho das equipes que cuidam da saúde, segurança, educação, transporte da população, no modo geral, certo? Já na Câmara Municipal, trabalham os vereadores que representam os interesses da população, certo? Tem também ruas que conectam os diferentes bairros das cidades. Também tem as praças, né? Elas são os espaços públicos, né? Tá no módulo de vocês. Ó, onde a Pró tá fazendo a observação. Tá vendo? E as escolas públicas e outras que são particulares, não é isso? Tem os parques da cidade, onde são uma das opções de lazer que nós temos, não é isso? Temos hospitais. Esses também, tanto público ou particular. Alguns chamam de privado, viu? Privado e particular, a mesma coisa. Eles cuidam da saúde da gente, não é isso? Atendem pacientes feridos ou doentes. E o local onde as pessoas moram é chamado de espaço doméstico, né? Lá elas convivem com suas famílias, né? E podem ficar mais à vontade, certo? Temos também os supermercados, as farmácias, os shopping centers. São espaços privados que podem ser frequentados pela população. Então, o que nós vimos é que dentro do espaço urbano existem espaços públicos, né? Aquele que todo e qualquer um pode mandar, se mover, né? E tem os privados, que é minha casa. Também temos os privados, onde são comércios, né? Isso. E nós podemos lá comprar aquilo que a gente precisa. Os espaços públicos, baseados na atividade que vocês vão fazer. Nós temos, como eu falei anteriormente, há pouco, temos escolas, hospitais, né? Temos a prefeitura, aquela administra, ela é um órgão municipal, né? Tem a Câmara também municipal, isso faz parte do município, tá certo? Então, a atividade vai ser a atividade complementar, que a PRO vai formar no livro, no planejamento de hoje, certo? E aí, prestem atenção a essa atividade. Faça leitura bem vagarosa, com muito cuidado, observando tudo. Assim, quando vocês acharem uma palavra diferente, sublimem e vão ao dicionário. O dicionário está na mão de vocês, certo? Quando, assim, achar algo importante também na leitura de vocês do livro, faça um lapizinho ou pinta o lugar para destacar no momento de leitura. Então, você sabe que aquele pedacinho é um pedacinho importante, onde você precisa focar a sua leitura, tá certo? Então, ó, beijos, meus amores. Até a próxima aula. Tchau e fiquem com Deus.